Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje iremos tratar da... Iremos o segundo vídeo referente ao livro A Chave dos Grandes Mistérios de Elie Ferneville. A Chave dos Grandes Mistérios de Elie Ferneville de uma forma introdutória, tá bom? Porque no decorrer do livro ele vai abordar bem mais esses assuntos, com mais propriedade e mais profundidade. Após essa parte, Elie Ferneville irá falar sobre os números. Esboço da teoria profética dos números. E esse estudo, pessoal, essa parte do livro está baseada na numerologia através da Kabbalah. Então, é claro que Elie Ferneville não irá dar uma profundidade tão grande, porque esse tema exige um estudo altamente avançado, altamente acompanhado por uma pessoa, um mestre, que costumamos a chamar. Mas Elie Ferneville, como o nome mesmo já sugere, é um esboço. Então, ele vai falar sobre o número 1, a unidade, até o número 19, pessoal. Mas é claro que nesse vídeo aqui eu não irei tratar detalhadamente de todos os números, senão o vídeo vai ficar gigantesco. E essa não é a intenção. A intenção do vídeo é tratar de uma forma geral e singela sobre o assunto abordado em questão, para despertar, talvez, o interesse de vocês em ler o livro, em buscar mais sobre o assunto, a entender como funciona esse estudo sobre o livro, o misticismo, o esoterismo ou o ocultismo. Tanto faz. Vamos lá. A chave dos números é a dos símbolos, porque os sintomas são as figuras analógicas da harmonia que vem dos números. As matemáticas não saberiam demonstrar a fatalidade cega, uma vez que são a expressão da exatidão, que é o caráter da mais suprema razão. Então, pessoal, antes de ele começar a falar sobre essa teologia profética dos números, antes disso ele já fala sobre o que os números representam, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. 1, a unidade. A unidade é o princípio e é a síntese dos números. É a ideia de Deus e do homem. É a aliança da razão e da fé. Logo ali embaixo tem uma parte bem interessante. Se me perguntam, existe um Deus? Eu respondo, acredito que sim. Mas o Senhor tem certeza disso? Se tivesse certeza, não acreditaria nele. Eu saberia. Então, aqui nessa parte do número 1, Elifas Levi, ele vai falar um pouco sobre Deus, da razão, da fé, novamente tocando nesse assunto. Então, na realidade, o número 1 vai representar essa unidade, a Deus, essa primeira causa. E isso em diversos ramos do conhecimento, o número 1 também está representando isso, tá bom? Pessoal, uma força masculina, uma unidade. A primeira causa sempre vai estar simbolizando esse tipo de atributos. De acordo, é claro, com os ramos do conhecimento que você vai ver com o número 1 sendo aplicado. O binário. O binário é mais particularmente o número da mulher, esposa do homem e mãe da sociedade. Bom, pessoal, o binário, em diversos ramos também do conhecimento, ele vai simbolizar a dualidade. E nesse sentido da dualidade, tem dois aspectos do número 2 que é importantíssimo a gente frisar aqui no vídeo. Número 2, ele pode estar relatando a dualidade no sentido de opostos. Ou seja, existe uma mesma energia que representa o oposto da mesma coisa. Ou seja, o amor e o ódio. Isso é uma dualidade de opostos que unidos não gera alguma coisa, porque eles em si é algo, é uma coisa única. O que representa nomes diferentes, frio, calor, amor e ódio, na realidade, são as polaridades, o oposto nesse sentido. Porém, o número 2 normalmente é empregado como no sentido de gerar, ou seja, do gênero masculino e feminino no nível material, digamos assim. O homem e a mulher, a energia positiva e a energia negativa, que isso é aplicado na física, que gera a iluminação. Então, esse tipo de coisa de gerar também está ligado ao número 2. E no sentido aqui que Elífas está atribuindo, o número da mulher é um número que normalmente você vai ler em diversos ramos do conhecimento. O número 2 como, de fato, o número feminino, de energia feminina e o número da mulher. O ternário. O ternário é o número da criação. E aqui fecha esse ciclo do 1, 2 e 3, pessoal. Que isso normalmente vai estar representado em todos os lugares. O número 1, masculino, a força. O número 2, o que gera, o que cuida. E o número 3 é o resultado dessa união, dessa ligação. Então, o número 3 está simbolizando, normalmente simboliza, essa criação, esse grande feito. Temos o número 7, que é o grande número bíblico. Bom, pessoal, o número 7, de fato, é um número bem místico. Tá bom? Em diversas escolas de iniciações, em diversas organizações místicas, ou até não grupos, vamos dizer assim. O número 7 está ligado às sete cores que tem na luz solar, sete dias na semana. Está nesse sentido de número místico. Então, de fato, é um número muito importante para quem estuda a ciência dos números. Número 9. Eis o eremita do tarô. Eis o número dos iniciados e dos profetas. Em alguns ramos, pessoal, você vai ter o número do tarô, o número 9, como é mencionado, o eremita do tarô. De fato, esse número 9 é representado, como está escrito aqui, os iniciados dos profetas, mas alguns ramos que atribuirão o número 9 ao número do mestre. Número 10, o número absoluto da Kabbalah, para ter acesso a esse conhecimento, está no dogma e ritual da alta magia. Número 13. O 13 é o número da morte, do nascimento e da prosperidade e da herança, da sociedade e da família, da guerra e dos tratados. Bom, é bem interessante esse número 13 sendo atribuído ao número da morte. Note que é o número da morte e do nascimento. É complexo, aqui no Ocidente, por exemplo, tratamos a morte de uma forma muito ruim, digamos assim. Não aceitamos a morte, apesar de ser bem evidente que todas as pessoas irão morrer. Isso é uma coisa que é muito difícil de lidar ainda aqui no Ocidente. No Oriente já não é visto com esse apego material, já é tratado de uma forma bem diferente. Mas aqui no Ocidente nós temos essa dificuldade. Então note que o número 13, quando ele simboliza a morte, logo ele fala que simboliza o nascimento. E isso, pessoal, é bem comum no estudo da magia, no estudo do esoterismo ou cultismo, que a morte, ela de fato, não necessariamente, ela vai estar representando uma perda no sentido ruim. E sim no sentido de destruição de algo para nascer algo novo. Ou seja, para ter o nascimento de algo mais forte, de algo mais brilhante, é necessária destruição do anterior. E essa destruição do anterior pode gerar, claro, um desconforto. Isso é aplicado também, pessoal, na carta do tarô. Quando a pessoa tira a carta do tarô da morte, é muito importante essa pessoa falar para essa pessoa que está lendo a carta que a morte não simboliza a morte de um ente querido. É claro que pode simbolizar, pessoal, a morte de um ente querido, um término de um relacionamento. Mas não necessariamente todas essas coisas ligadas no mau sentido. Isso que é importante frisar aqui nessa parte, tá bom, pessoal? Então ele vai falar um pouco também de direito, nesse sentido que ele trata depois sobre propriedade, herança, essas coisas. É interessante também. Número 18. Esse número é o número do dogma religioso. Que é toda a poesia ou o mistério. Logo chegamos ao número 19. É o número da luz. É a existência de Deus provada pela própria ideia de Deus. Bom, pessoal, eu tratei de forma bem resumida para o vídeo não ficar grande e cansativo de ficar falando sobre cada número. Talvez eu faça um vídeo falando sobre a numerologia, nesse sentido, para a gente apurar melhor esse assunto. Mas, por enquanto, pessoal, a intenção de fato é revelar a vocês que esse livro trata desse assunto. Então, se você está buscando esse conhecimento em questão, é interessante, é uma fonte confiável, tá bom? E além desse assunto da numerologia, ele vai vir a falar de vários outros assuntos, de mistérios, de doenças, paradoxos mágicos, vários outros tipos de assuntos. Mas o importante, pessoal, talvez maior desse vídeo, é frisar novamente, assim como eu frisei no vídeo, pentagrama, quintessência, e até no anterior, que a gente tratou do pentagrama de uma forma mais geométrica, A importância do estudo dos números para os iniciados, para aqueles que estudam o ocultismo. Número, pessoal, a matemática é uma ciência sagrada para aqueles que estudam os mistérios da natureza, tá bom? Nós temos diversos pensadores que frisaram essa ideia. Por exemplo, as leis da natureza nada mais são que o pensamento matemático de Deus. Deus é o grande geômetro. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o mundo. Então, pessoal, temos diversos pensadores que atribuem uma grande importância para a matemática. Então, essa importância, essa ciência, não pode ser negligenciada de forma alguma, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que vocês gostaram da ideia que eu quis passar, foi de uma forma bem resumida. Um abraço e até a próxima. Valeu!